A 23ª Caminhada da Fraternidade foi lançada na última quarta-feira no Centro Pastoral Paulo VI em Teresina. Fieis da Igreja Católica e políticos estiveram presentes no evento. Mais uma edição da Caminhada da Fraternidade está sendo lançada aqui no Centro Pastoral Paulo VI. O evento irá mostrar a logomarca da caminhada e a nova temática. Diferenças, nós respeitamos. Esse é o tema escolhido que irá propor para a sociedade o valor da igualdade no contexto social. A Caminhada da Fraternidade 2018 irá acontecer no dia 10 de junho e deverá reunir cerca de 70 mil pessoas. Nós estamos vivendo momentos de turbulência no nosso relacionamento humano e em todas as partes. A Caminhada da Fraternidade 2018 A Caminhada da Fraternidade 2018 Obrigado.